Um belo dia resolvi mudar Fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estudo junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci Pra saber, saber o que E fui andando sem pensar em voltar E sem lidar com o que nem aconteceu Um belo dia vou me telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho recebeu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer Ser quem eu sou, estar onde estou Agora só falta você Eu sinto o prazer Um belo dia resolve mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estudo junto a você Em tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci Pra saber, saber o que E fui andando sem pensar em voltar E sempre que eu nasci, sei que eu nasci E sempre que é tudo o que me acontecer Um belo dia vou me telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho recebeu No ar que eu nasci, sei que eu nasci E sempre 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 que eu nasci